Hoje que tá frio ela tá pensando em mim Hoje que tá frio ela pensa no magrim Quer botar na Netflix e ficar de lovezinho Debaixo das cobertas vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar de ladinho Ela disse que eu sou agressivo pra botar devagarinho Vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar de ladinho Vou te empurrar, vou te empurrar, vou te empurrar de ladinho